Xipala Pala Info, edição 20 de maio Jornalistas das rádios comunitárias de diversos distritos em Nampula participaram de um workshop na última semana, onde foram capacitados para desenvolver programas de rádio voltados à mudança social e comportamental. O evento, realizado na cidade de Nampula, envolveu 16 jornalistas de Nacala Porto, Memba, Ilha de Moçambique, Angoche, Moma, Larde, Mekufi e Pebana. Moçambique está oficialmente livre do poliovírus selvagem causador da paralisia infantil. A informação foi divulgada na última semana em Maputo pelo porta-voz do governo Filimão Suaze após a 15ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. Para combater o surto, foram administradas quase 90 milhões de doses de vacinas em nove rondas realizadas em todo o país, com as províncias do Sul recebendo apenas quatro rondas devido ao menor risco. Desde o início do surto da cólera em outubro de 2023, Moçambique registrou 16.012 casos da doença, resultando em 36 mortes, conforme dados oficiais. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade se mantém em 0,2%. Desde o último balanço, em 25 de abril, foram registrados 375 novos casos da cólera. Algumas províncias do país foram afetadas, como Nampula, Tete, Cabo Delgado, Zambésia, Sofala, Manica e Maputo. Sabia que o uso da lenha para cozinhar pode prejudicar a saúde? Em Moçambique, muitas famílias utilizam lenha para cozinhar, mas essa prática pode ser perigosa. A inalação de fumaça da lenha pode causar problemas respiratórios e doenças como pneumonia, especialmente em crianças. A exposição prolongada à fumaça pode levar a doenças crônicas. Para melhorar a saúde, é recomendável buscar alternativas mais seguras, como fogões a gás, elétricos ou carvão vegetal, que reduzem a emissão de fumaça e melhoram a qualidade do ar nas residências. Para melhorar a saúde, é recomendável buscar alternativas mais seguras. Para melhorar a saúde, é recomendável buscar alternativas mais seguras.